Estou recebendo aqui o Marcos Falopa, numa matéria sugerida pelo Nilson Favara. O Nilson Favara lá de Votorantim, de Sorocaba, ele adora o Marcos Falopa, porque você, para ele, é o melhor entrevistado que tem, viu Falopa? Você está bom? Estou bom, bom dia a você, Milton, e feliz de estar aqui, emocionado também com a história aqui da rádio que está você falando. E só de encontrar você, que é um baluarte aí de ajudar os ex-jogadores e também os treinadores. E passei por uma situação difícil, mas graças a Deus, Deus é grande aí, levanta a gente e continuamos. Aliás, a minha história lá em Ribeirão Preto, o dia que o Pelé me viu, entre aspas, foi em 1965. Eu ia fazer 14 anos. E aqui, o Silvio Michele, o cara mais atento do mundo, além do Mário Griso Neto, Silvio Michele, o vereador de São Vicente, no litoral de São Paulo, é o Dercinho, conforme o Simat falou, mas conhecido como Negão do Caminhão. E ele que fez o discurso, parabéns, entendeu? Então vamos ouvir de novo aqui o Negão do Caminhão, querido, que é vereador da minha querida São Vicente, a célula mater da nacionalidade, que é a primeira cidade do Brasil. Quero desejar uma boa sorte para vocês na final, e vou resumir com duas palavras. Parabéns! Olha lá, o povo gostou. Viu, o Dercinho, meu amigo negão do Caminhão, levanta a cabeça, isso não tem nada de mais. Agora, o Falopo, você está acompanhado aqui da tua esposa. A da Ana, minha esposa, graças a Deus eu me acompanho em todos os lugares que eu vou, e mesmo às vezes que eu não vou dar curso para a FIFA, me acompanhava. E agora, eu estava o ano passado em Barbedos, Barbedos também foi envolvido. Porque para nós aqui é Barbados, né? Barbados. O Fábio Piperno pergunta, lá em Barbedos, Barbados, todo mundo usa barba? Não, é que as árvores lá são procedentes de Portugal, e tinha caído assim os cachos, que não fosse barba. Mas agora eu estava caindo as virgens britânicas. Então, sobre isso, eu tenho um amigo que andou tomando doril aí, Mauro, Mauro não sei o quê, Mauro Zione, uma coisa parecida assim, Mauro Escalpo, Mauro Cabeleira. Mauro Betinho. Ele falou que você tinha morrido lá naquele furacão. Não, não, bicho duro não morre fácil, né? A gente não morre assim, tem fé em Deus. Mas foi uma situação difícil, tive que ficar escondido. Eu e minha senhora dentro de um banheiro, naquela suíte, a casa, tal, era bonito, praia, tudo, devastou tudo. Você viu alguma foto aí que eu já te mostrei. Acabou praticamente o país, era o Irma que estava vindo, e vinha com intensidade 2, aí ele foi com intensidade 5. E chegou em Miami, 4. 4, é. E nós temos um apartamento lá, aliás, meu filho mais velho está lá, o Rafael, a minha mulher e mais um outro menino vão amanhã. E interessante que você, no apartamento, você tem lá as portas que dão acesso ali à parte de fora, ali onde você bota sofazinho e tal, cadeiras, mesinhas e tal. E depois, no entanto, é muito organizado, o condomínio avisa, porque 80% dos moradores não são moradores, é gente de fora. Então, eles alertaram no sentido de pedir autorização pra entrar no apartamento pra ver se você fechou as portas devidamente, entendeu? E eles foram lá no nosso e, realmente, das oito portas que dão acesso ao saguão, lá no 30º andar, sei lá, estavam duas frestas. E eles acabaram fechando. Beleza, segurança lá. Já outros moradores não foram localizados. Isso é o que aconteceu? Devastou tudo. Aquela frestinha aí, são portas pesadas. O vidro é blindado e é aço puro ali. Entendeu? Mas como ficaram algumas... Você bate aquilo ali, mais ou menos. Você não trava, né? Porque você está meio corrido e tal. É uma beleza de um visual lá em Saniayos. E alguns moradores de vários prédios, de vários prédios, porque ali tem um montão de prédios, uns 500, exagerando um pouco, e muita gente deixou uma frestinha. Aquela frestinha ali, meu amigo, entrou, vem o furacão, aquela frestinha, simplesmente, não é que abre a porta, arrebenta a porta. Arrebenta a porta. E acabou com o apartamento do cara. Vários apartamentos foram destroçados por causa da frestinha que estava. E nós não tínhamos duas frestinhas que estavam, duas portas mal batidas, entendeu? De saída ali para a área de descanso ali, vamos dizer assim. E se eles não avisam e não localizam a gente, tinha destruído tudo lá dentro. Eles cancarou tudo. A senhora até foi se informar no hotel que era embaixo, lá de onde eu morava. Eles falaram, está vendo aquela casa lá em cima? Aquelas que são mais novas, não devastou. Mas a casa que era mais, um pouquinho antiga, limpou, acabou a casa. Tinha um lugar que eu fazia um pouco de ginástica lá e tal. Eu encontrei com o camarada que era fisioterapeuta. Falei, aí, vamos voltar para lá, hein? Em inglês, falando com ele. Ele falou, você não vai voltar, olha lá para cima. Acabou, acabou tudo. E levou três dias para eu chegar na cidade, porque a estrada não abria. Então, não tinha eletricidade, não tinha água. Eu reservei água, meu filho ligou e tal. Falaram até de você quando veio o helicóptero do Brasil lá, que vinha buscar a gente. Veio um helicóptero, mas ele era aberto. Eu tinha um cachorro que eu levei do Brasil para lá comigo. Um vira-lata, o Fly. E eles falaram, pode embarcar você e sua mulher hoje e ir embora. E ainda brincou comigo, você conhece o Milton Neves, você conhece o Vanderlei? Falei, conheço, claro. O cachorro ficou lá? Não. Aí nós falamos, não, não vamos embora se não levar o cachorro. Ele falou, então não pode. Aí eu descobri... Contratou o cachorro, vai para o inferno. Claro. Projeto Anjinhos da Rua de Peruíbe. Ele voltou comigo. E infelizmente ele voltou, durou dez dias aqui. Passou morte devido à tensão e comeu uns hambúrguer comigo nos Estados Unidos para voltar. Vou falar para duas perguntinhas rápidas aqui. O Nilson Favara, El Bololono, teu amigo, teu fã, acha que você é um injustiçado no futebol brasileiro. Você deu aulas para Gordon Banks e Bob Moore e Bob Charlton? Eu não dei aula, mas estive com eles, eles estevam lá em Barrarem com a gente no treinamento. E teve também o Keegan uma vez. Kevin Keegan. Kevin Keegan. E agora eu estava envolvido com futebol inglês. Eu fui para o México para uma conferência e através da CONCACAF eu fui para essa seleção de novo. Eu trabalhei muito na CONCACAF, oito anos, tem 40 países hoje. E tem um bom ambiente aí, mas assustou e eu estou querendo mesmo parar por aqui. E quando é, essa é a segunda pergunta dele, quando é que o senhor vai emplacar num time aí, como você já foi preparador físico do Santos e tal? Quando é que você, com todo esse background que a FIFA te dá, por que você não trabalha num grande clube brasileiro? Eu guardo oportunidade, né, Milton? E eu falei com algum empresário e algum, ou ele já tinha algum treinador que trabalhava com ele, ou eu não sou famoso às vezes. E isso aí você sabe que depende de um empurrão. E é também um círculo difícil de você entrar. O pessoal me respeita bastante, os clubes, tudo, mas é difícil. Você sabe que na vida a gente tem que ter um QI. E às vezes eu perdi alguns, eu perdi o Madeira, que era o meu grande amigo, que me levava para os clubes. E agora eu vou tentar falar com alguns amigos aí, ver que eu consigo, ou desenvolver uma escola de futebol, ou trabalhar até com universidade com futebol. Eu me formei na UEFA, UEFA Pro, o mesmo curso que alguns treinadores, até o próprio treinador da seleção fez lá aí. E eu tenho um nível bom, trabalhei com umas 12 seleções. É, porque as suas fotos que estão no meu QI levou, na tua página, são impressionantes. Você é o lado de grandes ícones da história do futebol, do mundo de todos os tempos. Citei três aqui, tem Beckenbauer também, etc. Então é uma coisa impressionante. Então eu espero que dê certo agora. E essa camisa que você me trouxe aqui? É das Ilhas Britânicas Virgens, da seleção. E eu consegui fazer mágica lá, meu. Porque é uma seleção de um nível baixo. Ilhas Virgens Britânicas, onde a gente abre conta lá para abrir firma, de acordo com a lei, para ter conta lá e monitorar tudo a partir dos Estados Unidos. É turismo e negócios lá. Como eu vi no tempo da Concacavir, da Cursos lá, o presidente me viu e me contratou. E teve... E no México agora... Agora contas declaradas, não pirateadas, picaretísticas aí dos políticos brasileiros. É lamentável, mas eles têm que abrir o olho aí e o Brasil é uma pena. Porque eu falava com a minha prima, falava, olha, aí tem furacão, cai fora e tal. Eu falei, mas aí tem Brasília. Que é um furacão aquilo lá. Até louco. Claro que causa uma paura e tem que continuar. Mas falando de futebol, Milton, você falou do Pelé, só queria falar uma história para você. Eu era garoto. Pulei o alambrado no Paquembu para ver o Ivair e o Pelé naquele jogo português e Santos. E eu vi de perto. Foi muito emocionante. Foi de 64, final do campeonato? Foi, não. Foi um jogo... O Gino fez gol e era de campeonato. Então foi um pouco antes. Eu era menino... 64 foi a decisão do Campeonato Paulista na Vila, no domingo. Na Vila, isso. Domingo, com muita chuva. O Ismael, lateral direito, fez um pênalti no Pelé, no Ivair, no primeiro tempo. Foi uma vergonha, o Armando Marques não deu. Segundo tempo, Santos abriu 2x0 com Pepe e Toninho. E depois o Ismael contra e o Ditão empataram 2x2. No fim, o Pepe deu uma porretada em cima do Orlando, o Gato Preto e o Santos ganhou 3x2. Foi antes desse aí. Foi um jogo emocionante. Onde o Ivair se projetou ali. Pareceu o Príncipe mesmo, né? E o rei foi muito legal. No final do jogo foi dar um abraço nele. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o rei, com quem eu aprendi muito, vivendo na seleção de Master. Tá legal. Meu caro Falopa, apareça sempre, tá bom? Sempre bom. Como é que chama a tua esposa que está aqui? A Ana Luíza. Dona Luíza, fala só uma coisinha rápida aqui, senhora. Você como o teu marido é um marido errante e você tem que acompanhar e tal, né? Chega aqui só rapidinho. O que a senhora sentiu no furacão lá das Ilhas Virgens Britânicas? É, foi bastante assustador, né? E a fé em Deus sempre na frente e isso aí acaba superando. Morreu muita gente lá? Oficialmente foram 26 os mortos, né? Mas houve muita destruição física. O país praticamente está, assim, destruído. Ainda até a semana passada não existia luz elétrica nem água ainda disponível. Tá louco. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer foi tudo meu. Obrigada. Falopa, um abraço para você. Um abraço, Bito. Um beijo no coração aí. Muito bem. Tchau, tchau.